Menino e moço me trouxeram para a casa, para Coimbra, de casa dos meus pais de Pernacova, onde nasci. E aqui fiz realmente o meu percurso académico todo. E um percurso académico que nós temos que distribuir em várias fases, não é? Desde realmente o meu trabalho dentro da docência universitária, eu sou professor jubilado, catedrático de endócrino e doenças metabólicas de nutrição, de cardiologia também, e sou fundamentalmente, que é aquilo que me interessa sempre dizer, sou especialista de medicina interna, visto que me parece que um indivíduo não pode ser especialista de nada, sem realmente ser especialista de medicina interna. Dediquei-me sempre muito à música. Aliás, fui trazido do Colégio de Estado de Miranda, onde realmente andava na altura, até por acaso era aluno da mulher do Miguel Torga. Foi trazido de lá pelo professor Raposo Marques para a Tuna e apesar de na Tuna não poderem entrar indivíduos chamados bichos, porque eu era bicho, portanto, eu entrei na Tuna. E entrei muito cedo, em 1945. E a partir daí dediquei-me à Tuna, de tal maneira que quando a Tuna acabou, eu organizei a Associação dos Antigos Tunes da Universidade de Libras. E foi de tal maneira sempre, a minha dedicação, de tal maneira que recentemente me deram um título muito engraçado. Quer dizer, eu atualmente sou Tuno Adi Terno. Portanto, sinal de que eu tenho feito para Tuna alguma coisa. Sobretudo neste momento estamos muito interessados em nos juntar, realmente aos mais jovens, a fazermos realmente uma Associação de Antigos Tunes junto com novos estudantes, para que eles, assim que acabem, passem a ser também antigos estudantes de Libras. E temos conseguido alguma coisa. E temos feito realmente coisas que me parece que são muito maritosas. Por exemplo, temos um colega nosso, o Dr. José Paulo Soares, que é realmente um entusiasta brutal dos problemas universitários, académicos e prexísticos. É realmente um prexista fantástico. E todos os anos, curiosamente, a Universidade do Porto manda-nos, há volta de 800 alunos que vêm cá para que o Dr. José Paulo Soares e dê uma ou duas lições sobre prática académica. Porque no dia 4 de abril de 1954, aconteceu em Coimbra, realmente uma revolução, a que passámos a chamar a tomada da Bastiga 2, e, portanto, parece-me que é uma data significativa. Concorreram comigo e o dia do Antigo Estante passou a ser o dia 4 de abril. E, claro, tomada da Bastiga 2. Porquê? Porque, como sabe, houve em 1920 uma tomada da Bastiga, a primeira tomada da Bastiga 2. Mas, atualmente, teve um mérito formidável, não há dúvida nenhuma, e eu tenho uma admiração brutal por aqueles 40 funcionários que conseguiram fazer o que fizeram. Enquanto que a tomada da Bastiga 2, que foi diferente, foi sem aleridos, foi sem foguetes, foi sem nada, mas foi feita desta maneira. Na altura, quando se fez a derrocada do edifício da velha Bastiga, a Associação Académica foi transferida para o Parácio dos Grilos, lá para baixo. E o Parácio dos Grilos era, tanto mais apertado ainda, do que lá em cima da Bastiga. E, claro, portanto, nessa altura havia que realmente arranjar um espaço. E aquela Associação Académica que nós temos, aquela grande curiosidade toda, porque é a única Associação Académica que existe decente, com teatros académicos, Gil, Vicente e tudo, é tudo da Associação Académica de Coimbra. Portanto, esta foi, pronto, digamos, não direi que foi a Associação dos Antigos Restantes, que resolveu, mas que ajudou na medida em que foi na sequência. Faço 94 anos, visto que nasci no dia 20 de maio de 1928. Faço 94 anos, visto que nasci no dia 20 de maio de 1928.